Hoje eu vou trollar minha irmã, despejando um balde cheio de orbes nela e vamos ver qual vai ser a reação dela. Agora vamos subir no telhado e esperar minha irmã voltar pra despejar o balde de orbes nela. Subi no telhado e agora é só esperar minha irmã voltar da rua. Lá vem ela, ela tinha saído pra passear com a nossa cachorrinha e ela mal espera pra ver o que aguarda ela. É agora, hein? Qual será que vai ser a reação dela? Antes de ver a reação da minha irmã, inscreva-se no canal e deixa o like pra me dar uma força.